No vídeo de hoje eu decidi rasgar a blusa de todos os elementos Então vocês vão ver a reação do pessoal Roda, você vai ter que sair do roda Vamos começar o vídeo Fala galera do meu canal aqui no Youtube No vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena trollagenzinha Entendeu gente, porque eu não faço trollagem aqui no meu canal Entendeu, essa aqui é a coroa do Void Porém no vídeo de hoje o pessoal tá me estressando demais Entendeu, então eu vou fazer uma trollagem com todo mundo Incluindo o Void, entendeu gente É isso mesmo, vou rasgar a blusa De todos os elementos Obviamente que menos a minha né Não posso rasgar minha blusinha Mas vamos lá gente, primeiro de tudo Eu não vou rasgar a blusa de verdade deles Obviamente porque eu comprei Blusas falsas dos rosa Entendeu, mas calma gente, não é blusa tipo do elemento falso não tá É blusa da cor que eu vou enganar eles Eles vão achar que é tipo assim a blusa deles Eu vou explicar Gente ó, essas aqui são as blusas que eu vou enganar o pessoal Pra eles acharem que é as nossas blusas Tipo assim, que a gente usa pra gravar nossos vídeos né Essa daqui ó, é da Kathleen, que é a do Foguetinho Essa daqui é da Emily, do Void e do Leo Então eu vou picotar essas blusas Entendeu, vou dar pra eles Pra eles acharem que é a blusa deles de verdade E daí eu vou falar assim, é Agora não tem como é ser dos rosa Porque vocês não tem mais blusa Eu sou muito inteligente Tony, o que você acha disso? Eu vou picotar a blusa de todo mundo Inclusive do Leozinho tá E aí eles vão achar que é a blusa deles Mas obviamente não é a blusa deles E aí eu vou falar que eles têm que sair dos rosa Eu não vou estar aqui pra ver isso aí não Tá longe, você vai estar aqui sim Só que eu tenho um pequeno probleminha, gente Eu preciso de uma teseira pra picotar essas blusas E a única teseira que tem está no quarto da Kathleen Eu vou ter que entrar no quarto da Kathleen agora, escondido Pegar essa tesoura, entendeu Pra rasgar a blusa Tô com medo Então vamos lá, gente Esse aqui é o quarto da Kathleen Gente, eu tenho medo da Kathleen, entendeu De ela brigar comigo, sei lá Porque a Kathleen era bem brava, entendeu, gente Então ela tem que ficar, tipo assim Bem educada com ela, entendeu Ketel, eu preciso te perguntar uma coisa Eu tô com o cara Ele já brinco Tudo bem Você tem uma tesoura? Tesoura pra cortar? Você não tem aidade pra mexer com tesoura? Não, mas é tesoura só pra eu... Só pra eu brincar, só Né, Clara? Tesoura pra cortar, não Tesoura é louver Você vai devolver a tesoura? Vou devolver E eu não tô fazendo nada aprontando, tá? Senta Quieta, ela não te respeita, Ketel Senta Ela não te respeita, Ketel Então sai Lobar Não Ela não pode se respeitar Eu preciso de uma tesoura E eu não tô aprontando, de verdade Dessa vez eu não tô fazendo nada de errado Eu só quero uma tesoura Então fala o que você vai fazer Vou te dar uma tesoura Muito obrigada Você vai botar a tesoura na minha mão Não, pode pá Não, beleza Vou sim Gente, o Leozinho tá ali com o Tony Tá vendo? Ele tá fazendo o vídeo dele lá Eu vou aproveitar agora Pra começar o nosso plano De rasgar a blusa Pra ele achar que é a blusa dele E ele nunca vai imaginar, né, gente Porque ele só tem aquela blusa ali E mais uma Então fala que eu peguei a outra dele Que ele não pode mais participar dos rosa Porque tem que ter mais de uma blusa Eu acho que isso aqui não vai dar certo não Mas eu vou tentar, cara Então, gente Vamos começar agora Pela parte do Léo, entendeu? Que a blusa dele É o elemento dele amarelo Então a gente vai rasgar Essa blusa dele toda aqui Pra ficar toda picotada E eu ir lá enganar ele Ó, eu já comecei aqui a rasgar Vou deixar, tipo assim Bem picotado Pra ele ver Que tipo assim Pra ele não conseguir ver Que não é a blusa dele, entendeu? A gente tem que enganar ele Ó lá Pronto Rasga tudo Deixar bem picotado Agora só eu vou fazer parte dos rosa Prontinho, galera Se liga só Olha isso, gente Picotei a blusa do Léo todinha E agora vamos lá mostrar pra ele Pra ver qual vai ser a reação dele Achando que essa blusa aqui É a dele de verdade Amiguinho Tá preparado uma coisa Que eu tenho pra te mostrar? Muito boa Muito boa Essa aqui é a sua blusa reserva? Olha o que que eu fiz Olha o que que eu fiz com ela Agora você só tem essa blusa aí Então se você molhar ela Qualquer coisa Senão vai aparecer no vídeo E você vai ser expulso dos rosa Se eu fosse você, eu corria Mas como assim? É, calma aí Não, calma aí Não, pera aí Calma aí Isso aqui é minha camiseta A próxima pessoa agora A gente vai ser a Emily Vamos lá, gente Que ela é a pior, entendeu? Porque quando ela descobrir Que eu fiz isso com a blusa dela O elemento dela Ela vai tipo assim Eu não vou mais desistir Então esse aqui é a cor dela Tá vendo? Então bora começar agora Picotar aqui a cor da Emily Vou picotar tudo Picotar, 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 picotar Pra ela e vou falar decente Isso aqui era a blusa dela Gente, a amiguinha tá ali E agora chegou a hora dela, né gente? Como vocês sabem, ela é pior Então quando eu mostrar isso aqui Ela vai fazer um escândalo Ela vai querer quebrar tudo Ela vai mandar eu embora Ela vai falar pra eu mudar de país De estado, de cidade Então vamos lá Amiguinha Tem uma coisa pra eu te mostrar Entendeu? Mas calma aí Calma aí Não comece a explodir agora não Rasguei tudo Rasguei toda a sua blusa dos rosa Tudinho Olha isso aqui Rasguei tudo Ah, você jurou, né, querido? Como assim, jurei? Você jurou? A minha blusa não tem essa estampa Que pegadinha horrível é essa? Nossa, meu amigo Você tem que se forçar mais, hein? Como assim não tem essa estampa? É a sua blusa dos rosa Você tá sentando o robô No lugar do boy De ser no rei de estrolagem? Porque não conseguiu Isso daqui foi um fracasso Isso daqui foi horrível Você não tá nos faz Pra fazer uma estrolagem ruim dessa, não Se eu fosse você sair, ó Porque isso daqui não é o cara, não Acho que não deu muito certo Agora, gente Vamos cortar essa blusa roxa aqui Porque tem que ser o elemento da cast Ninguém vai acreditar Vai acreditar sim Vai acreditar sim Ninguém vai acreditar Isso daqui é muito convincente O seu namorado acreditou? Esperando Minha namorada não tem É, nenhum É, só pra estar com você Não tem que ter nenhum, não Brincadeira Esse aqui, vem cortado Você não me deixa em paz, velho Você não me deixa em paz, parça Para Meu Deus Catelyn Catelyn Sabe o que que é isso aqui? É a sua blusa, não é? Se liga Se liga Rasguei sua blusa toda Rasguei tudo E agora você vai ter que sair dos rosas Você vai ter que sair dos rosas Cama, cama, cama Catelyn Gente, a Catelyn tá descendo embaixo agora E ela falou que ia pegar o meu destrato, entendeu? Porque agora eu tô expulso dos rosas Deu tudo errado, gente Mas ainda falta o Void Bom, gente, chegou agora a hora de fazer do mais bestinho, entendeu, gente? Porque o Void, ele não é muito inteligente Ele é bem burrinho e tal Então eu já vou começar aqui rasgando a blusa dele, né? Porque ele nunca vai imaginar, né, gente Que eu vou fazer isso aqui e tal Ele vai cair nessa trollagem muito de boa Ele não é nada de rei de trollagem, não, gente Sabe nem fazer uma trollagem direito E eu não tô sabendo falar direito É verdade, eu falei com ele também, velho Ele é muito burro, ele tem que aprender, né? Eu acho que a gente passa um pouco de estudo de trollagem É isso mesmo, ele tem que aprender Fazer as trollagens certas Fazer esse negócio mais escondido, né, não? É É Robson Eu posso te fazer uma pergunta? Oi, Void, tudo bem? Você sabe o porquê que me chamam de rei das trollagens? Por quê? Porque enquanto você tava aí Tentando pegar minha blusa e etc Não, mas eu não fiz nada, não Não fiz nada, não Todas as suas outras camisetas Estão rasgadas lá em cima Boa sorte pra ter que... O quê? Como assim, Void? Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não é possível que ele fez isso, não é possível que ele fez isso Não é possível que ele fez isso, não é possível que ele fez isso Não é possível que ele fez isso Ué Eu não acredito que ele me trollou Realmente ele é melhor nas trollagens do que eu, gente Gente, então o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Deixa muito like nesse vídeo Vamos bater uma meta de 10 mil likes E também deixa aqui nos comentários Qual ideia de vídeo que vocês querem que eu faça pro meu próximo vídeo E até o próximo vídeo Mas tô cantando bem, né?